Música Pega, tá sorrindo já, hein? Música 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 essa rocha vai ter uma peça de carne aqui do nosso lado E não é? Vai Matt Vou mandar pra página Trânsito Manasse essa daqui no Facebook povo, tá apontando o dedo na cara do cara Ele não tá no bem, hein? Música Olha ai Pessoal isso é bem, ou é policial ou deve ser algum cara do tráfico É um dos dois Desafio a pessoa assim A placa dele Bateu?